E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota e família, eu tenho uma notícia que vai deixar vocês muito tristes, muito mesmo Que o MC Kelvinho infelizmente vai parar de cantar funk, família Mas só pra vocês se lembrarem, quem é o MC Kelvinho? Família, o MC Kelvinho, ele simplesmente tem vários, 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 vários sucessos, né? Mas pra quem é autêntico, né? Quem aqui é fã do meu canal e geralmente é os autênticos Então, pra vocês entenderem, é o rapaz que canta Eu Amo Minha Quebrada e Garotas Bandidas com Nosso Eterno Rei do Funk, família Sim, esse mesmo que fez dupla com o Rei do Funk em alguns momentos, em alguns feats, né? Infelizmente vai parar de cantar funk Família, eu vou ler o que ele postou no history do Insta dele Ele botou assim, ó, atenção a todos meus fãs e um coraçãozinho Dia 23 de dezembro, encerro minha carreira no funk e na música Muito obrigado quem teve junto em todos esses anos E até o final do ano nós tá aí Vou deixar o Insta de lado e só mostrar os trabalhos que saírem Um abraço a todos, se cuidem Aí depois ele postou outro history assim, ó Vou cumprir o que tem pra fazer aí até dezembro e depois já era Depois, família, ele botou um terceiro history assim, ó Amo vocês, um coração Embaixo assim Mês que vem entro de férias 15 dias E vai ser crucial esse tempo pra ver se consigo ficar até o final do ano, pelo menos Família, essa notícia acho que pegou todo mundo, todo mundo sem jeito, né? E eu tenho certeza que muitos autênticos, né? Depois que ele fez aqueles fits com o MC da LED, começou a acompanhar ele E muitos autênticos curtem muito, muito, muito ele Eu sou um, sou muito fã dele, acompanho os trabalhos dele direto, né? Tantos antigos, ainda relembrando, quantos atuais E pra mim, na minha opinião, vai ser uma perca Olha, muito complicada pro funk, família Muito complicada Porque assim, família, pra quem não conhece o MC Kelvinho Ele é um dos que puxa a bandeira ainda da ostentação Do funk consciente E ele é muito monstro, família É muito monstro, muito monstro A voz dele é totalmente diferenciada Essas bandeiras que ele vai puxando Na minha opinião, é muito top, família É muito top mesmo E ele parando de cantar Ele parando, deixando o funk de lado Vai ser muito triste, muito triste Principalmente, família Ele é um cara que, querendo ou não Ele era amigo do rei do funk, né? E vários amigos do rei do funk já pararam de cantar E ele vai ser mais um Bah, isso daí é muito, muito, muito triste, né? Porque, tipo assim, família Ele é um cara que tá sempre lembrando do nosso rei do funk, né? Diversas vezes ele posta history Com fotos do Dalash Falando coisas do Dalash, né? E assim, família Esses tempos ele até lembrou o primeiro e-mail Que ele trocou com o MC Dalash Que eles até estavam um passando a música pro outro, né? E foi um... Bah, um vídeo sensacional, assim Pra muitos que não tinham ideia, né? Geralmente, pensa Ah, os MCs eles têm que Gravarem juntos no mesmo estúdio No mesmo momento pra ser música Não, família, não Isso lá na época de 2011, 2012, 2010 Por aí Já tinha Essa tecnologia Já estavam usando em pró, né? Tipo, foi nem ali Que ele mostrou naquele vídeo O... O Daniel E ele se trocando a capela Pros dois produzirem daí Aí não sei como foi A sequência, né? Se eles passaram por e-mail pra um DJ Ou se o Daniel mesmo produziu Ou se o Kelvinho produziu Não tenho certeza de como foi Mas interessante, né, família? Os dois não precisaram gravar juntos No mesmo estúdio no mesmo momento Não Um só pra... Um gravou no estúdio Outro no outro E depois passaram a capela por e-mail Isso eu acho muito top, família Muito top mesmo E, família Olha Não sei nem o que falar, sabe? Não sei nem o que dizer pra vocês E, tipo Eu espero que o MC Kelvinho Mude de ideia, tá? Porque eu sou muito fã dele Muito, muito, muito Fã mesmo do MC Kelvinho E tomara mesmo Que ele mude de ideia, né? Porque ele é um MC monstro demais E quem é monstro Não pode largar o funk Tem que continuar até o fim, família Honrando a nossa bandeira, né? Então, família Eu vou pedir pra vocês deixarem o gostei Por favor, se inscrever no canal Muito, muito obrigado a todos que me assistiram Eu sou Michel Mota E até mais E aí E aí E aí E aí